Ação! Mas não é um lindo dia? Sim. Olha os bolos lindos. Sim. Vamos lá. Olha, não está um lindo dia para estar aqui nos poços? Sim. Olha, estamos aqui dentro assim, estamos aqui a brincar sozinhos, enquanto os meus amigos estão lá adiante, a brincar, enquanto nós estamos aqui, calminhos, não é? Estivamos a brincar com dinóculos, já brincámos ali. Foi um dia um ano, não foi Martinho? Amanhã tem mais, não é? Vamos voltar para ali? Sim. Eu vou ver a paisagem, enquanto tu vais ver aí. Então Martinho, como é que vai essa filmagem? Tem? Tem. Só que eu vou saber de uma paisagem agora. Como é que ficam essas coisas aqui? Está boa? Bem, amor. Vamos lá! Não vamos lá. Não vamos lá. Não, eu vou lá. Na espera! Sim! Vamos lá no que? Sim. Ela tá me amizando aqui, tá pra ver, põe aqui. Gosta? Não, 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 não vai ser. Mas vai te rodar. Ah, esse é um marrom, é um marrom, tá uma pedra.